Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma TV Saúde e Quanto. Se você é novo, se você é novo aqui no nosso canal, é um prazer, é uma honra receber você aqui. Esse é um canal voltado para empoderar as pessoas, para promover autoconhecimento com base científica, com base na física moderna, na neurociência, na epigenética, enfim, conhecimentos ancestrais de forma que você possa se reconciliar consigo mesmo, consigo mesmo, usufruindo do imenso potencial disponível no seu corpo de se autocurar e de ser uma pessoa mais realizada e mais feliz. Então, hoje nós temos uma pergunta de um tema muito oportuno, que a gente está com essa onda aí do coronavírus, e eu fiz recentemente uma entrevista com possivelmente a maior autoridade do Brasil e do mundo no protocolo da vitamina D3, que é o Dr. Cícero Coimbra, o PHD da Unifesp, um pesquisador respeitadíssimo mundialmente pelo seu trabalho, com muitos médicos no Brasil e no mundo que receitam o seu protocolo, a base de vitamina D3, e ele tem um resultado extraordinário na remissão das doenças crônicas, como o autismo, que ele mostra, inclusive, nessa entrevista que eu fiz, um crescimento absurdo do autismo, eu recomendo depois que você veja essa entrevista com ele, porque é uma entrevista de utilidade pública, eu vou deixar o nome da entrevista aqui depois, para que você possa acompanhar na íntegra e espalhe essa entrevista, porque ela vai salvar milhões de vidas, sem dúvida, algumas pessoas que seguirem isso, o protocolo dele. E aí, a grande questão é exatamente que toda essa celeuma por trás das doenças crônicas e autoimunas, as pessoas não sabem que a causa principal é a deficiência da vitamina D3, que é um hormônio esteroide, né? E eu vou esclarecer isso para você agora, em função da pergunta que foi feita pela Luzinete Schwarzel Miller. Vamos lá. Olá, Wallace. Muito boas essas informações, gostaria de saber melhor como tomar a vitamina D3, pois eu estou com um nível muito baixo dela. Além da exposição do sol em comprimidos, quais as melhores marcas e as quantidades? Gratidão. Então, eu vou fazer uma síntese aqui da entrevista do Dr. Cícero Coimbra, mas ele trouxe informações tão preciosas que eu recomendo que você assista na íntegra entrevista dele comigo, no meu canal. Está disponível aí um trabalho de utilidade pública que eu fiz exatamente antes do carnaval. Ele, inclusive, identificou que depois do carnaval iria haver um crescimento do coronavírus, porque ele é um vírus que se transmite através do sistema respiratório. No carnaval, muita gente próxima, todo mundo muito perto, respirando. E as pessoas que vão vir de outros países, como no carnaval brasileiro, entram milhares de pessoas todos os anos. Então, possivelmente, alguma dessas pessoas viriam contaminada. E o que ele falou é que 20 dias depois isso já estaria... já havia um crescimento. Já aconteceu bem antes, né? Bem antes já começou a aparecer os casos logo depois do carnaval. imediatamente depois do carnaval, de pessoas já contaminadas com o vírus, né? Mas vamos lá. A grande questão é o seguinte, você precisa saber. A vitamina D3 é um hormônio, na verdade, esteroide, e ele está associado ao nosso sistema imuninato. O que é que é o sistema imuninato? É aquele que a gente já nasce com ele. Então, nós já temos uma preparação para nos defender quando nós nascemos, né? Porque tem um sistema imune que é treinado. Depois que você pega um vírus ou uma bactéria, o seu sistema imune começa a codificar e criar anticorpos para aqueles vírus e bactérias. Só que essa criação de anticorpos e vírus e bactérias, para vírus e bactérias, depende desse estoque de vitamina D3. E de 10 pessoas no Brasil e no mundo, 9 têm deficiência de vitamina D3. Então, o crescimento absurdo das doenças crônicas e autoimunes tem a ver diretamente com isso, né? O doutor Cícero mostra evidências científicas de que nós acabaríamos com 50% dos cânceres se as pessoas tivessem os níveis de vitamina D3 adequados, né? E aí você me pergunta, sim, qual é a recomendação do doutor Cícero? Bem, quando a pessoa está com algum tipo de doença autoimune, crônica, então aí você precisa tomar, precisaria usar esse protocolo, que são grandes dosagens, mas aí tem que ter uma consulta médica. O que ele recomenda para todo ser humano adulto acima de 50 quilos, né? É tomar 10 mil unidades de vitamina D3, que é esse hormônio esteroide, né? Ele ativa mais de 320 gêneros do nosso sistema imunológico. E a outra coisa muito importante que ele disse nessa entrevista, né? Mesmo se você vai tomar vacina, né? Quando você toma vacina com os índices de vitamina D3 baixos, você compromete, você tem problemas com a vacina, entendeu? Então a vitamina D3, mesmo para as pessoas que usam vacina, né? Elas vão ter problemas se o nível de vitamina D3 estiver baixo. Então toda essa epidemia que houve aí alguns anos atrás, de chikungunya, de zika, dengue que está sempre por aí, tem a ver diretamente a febre amarela. Então é a melhor indicação que você pode ter, o melhor, é a melhor vacina que você pode ter do planeta, né? Chegou ali, é você manter esses índices. E qual é o índice que ele recomenda, né? Reforçando 10 mil unidades por dia para uma pessoa acima de 50 quilogramas. E para as crianças, para as pessoas com menos do que isso. Então para as crianças ele recomenda 200 unidades de vitamina D3 por quilograma de peso. Ou seja, se uma criança tem 10 quilos, por exemplo, 10 quilos vezes 200 dá 2 mil unidades, 2 mil unidades por dia. Isso você pode conseguir, inúmeras farmácias de manipulação já estão fazendo isso. Claro que hoje nas farmácias convencionais alopáticas já se vende muitas a vitamina D3. Eu trago muito comumente quando eu venho dos Estados Unidos, da Europa, mas aqui você já encontra, já se manipula facilmente. Então a recomendação é essa. Agora você me pergunta, o Wallace, a questão do sol, ele deixou muito bem claro isso. Se você toma 10 minutos de sol, tira a roupa, o homem fica de sunga, toma 10 minutos de sol. O sol quanto mais forte, melhor. Então é outro erro. Não, vamos tomar aquele sol de 7 horas da manhã. Não, não, ou no finalzinho da tarde. Não, não, para a vitamina D3 não é um recomendável. Ele recomenda que a vitamina D3 vai começar a atuar no seu corpo com mais intensidade quando sua sombra estiver aproximadamente do tamanho do seu corpo. Então isso vai lá, não é no começo da manhã que acontece isso. Então a partir daí, ela vai diminuindo a sombra até chegar no meio dia, que é o horário ideal para você tomar sol. 10 minutos você já tem 20 mil unidades de vitamina D3. Então não há nenhuma contraindicação de tomar sol, muito pelo contrário. Claro que se você tem uma pele sensível, não fique muito exposto ao sol. Você não precisa ficar muito tempo. Abre as mãos assim, a mulher fica de maior, fica de biquíni. Enfim, simplesmente com as mãos abertas no dia de sol, você vai estar lá recebendo uma dosagem significativa de vitamina D3. Então você vai no meio dia até quando a sua sombra estiver, o sol vai se movimentando, até do tamanho do seu corpo. Quando ficar maior do que o tamanho do seu corpo, então vai haver uma queda drasticamente da vitamina D3. Ele recomenda que você tome com cloreto de magnésio. Lá no vídeo tem as doses bem claras. Eu como viajo muito, então fazer ele líquido, e também o sabor eu não gosto muito, então eu tomo 3 cápsulas de 500 miligramas de cloreto de magnésio por dia. Tem o magnésio, cloreto de magnésio PA, que é para análise, esse PA quer dizer para análise. Então você pode fazer isso aí. O cloreto de magnésio é também um suplemento assim, que há uma grande deficiência de cloreto de magnésio na população, e ele atua em mais de 300 funções importantes no seu corpo. Então, e deve ser tomado junto também, né? Então eu recomendo que você ouça, veja essa entrevista na íntegra, compartilhe, né? É como prevenir o autismo e as doenças crônicas e autoimunes. Coloca lá no YouTube esse título, como se prevenir do autismo e das doenças crônicas e autoimunes, com o Dr. Cícero Coimbra e Wallace Lima. Você vai ter um conteúdo para a sua vida, para a sua família, para espalhar, né? Viralize isso aí, porque é um serviço de utilidade pública. Então, se você gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo, assine o nosso canal, clica aí no sininho para que você possa receber. Tem mais de mil vídeos aqui nesse canal, voltado para autoconhecimento, para transformação, para autocura, para empoderamento pessoal. Deixa a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu também estarei respondendo. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.